Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de boa noite A próxima vez trazendo o canal O MCP com tudo desbloqueado Galera, é a build 3 da 0.16 Tá com tudo desbloqueado Exemplo, as skins E se você vir em configurações Perfil, pacote de textura Tá a textura de cidade A de plástico livre também Mas bom, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o like, valeu, falou e até a próxima Fui!